Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre a vitamina B12, que foi uma promessa que eu fiz em outro vídeo. Algumas pessoas me enviaram mensagens pedindo para eu conversar sobre a vitamina B12 e quem precisa suplementar a vitamina B12. Como vocês sabem, eu estou na minha terceira semana, passei da minha terceira semana do desafio vegano e eu falei no segundo vídeo que eu tinha começado a suplementar a vitamina B12. Mas, na verdade, não são apenas os veganos que muitas vezes precisam da vitamina B12 na forma de suplementação. Em primeiro lugar, para que serve essa vitamina do complexo B, que é uma vitamina hidrossolúvel? Uma das importantes funções da vitamina B12, da cobalamina no nosso corpo, é o amadurecimento, a maturação das células vermelhas sanguíneas. As células vermelhas, as hemácias, são responsáveis pelo transporte de gases no nosso organismo. Então, o transporte do oxigênio que nós estamos inspirando e do gás carbônico que vamos depois expirar. Então, para que as hemácias consigam fazer isso, elas precisam, depois de ser produzidas, amadurecer. E a vitamina B12, assim como a vitamina B9, é muito importante nesse processo. Então, pessoas que têm deficiência de vitamina B12 ou de vitamina B9 podem apresentar anemia. No caso, anemia megaloblástica. É uma anemia que se dá por conta da falta do amadurecimento das hemácias. A vitamina B12 também participa do revestimento dos nervos. Então, quando falta a vitamina B12 no organismo, um dos sintomas comuns é a pessoa ter, por exemplo, dormência nas pernas ou nos pés ou nas mãos. A produção de energia dentro das mitocôndrias das nossas células é um processo bastante complexo, que requer uma série de vitaminas, uma série de minerais. Em outro vídeo, eu já tinha falado sobre a importância do magnésio, mas não é só o magnésio que participa dessas reações de produção de energia. A vitamina B12 também é essencial. E se falta a vitamina B12, produzimos menos ATP e, por isso, nós ficamos mais cansados. A vitamina B12 também é essencial para o crescimento das crianças e também participa de reações de queima de gordura. Mas não é só isso. A vitamina B12 também é importante para a produção de substâncias que protegem o nosso DNA, que protegem os nossos neurônios e também de substâncias antioxidantes. Então, a B12 participa de processos de metilação. Ela é importante para a produção de SAMI, da S-adenosilmetionina, que é a principal substância metiladora do nosso organismo, para a formação de glutationa, que é um importante antioxidante, e para a formação de taurina, que é uma substância que funciona como um neurotransmissor no cérebro de forma relaxante. Por isso, muitas vezes, a gente vê o uso da taurina em estudos para a redução da ansiedade ou do déficit de atenção. Nessa imagem, nós vemos o ciclo da metionina. A metionina é um aminoácido produzido no nosso corpo e que também vem dos alimentos, vem por meio da dieta. E a partir da metionina, nós produzimos o SAMI, a S-adenosilmetionina, que é uma importante substância metiladora. Metilar significa doar um grupo metil, um grupo CH3. O grupo metil, ele é doado, por exemplo, para o DNA, protegendo o DNA ou controlando a expressão de genes. Então, a produção de SAMI é muito importante. Como podemos observar na imagem, por meio desse ciclo, também produzimos homocisteína. E a homocisteína, ela dá origem à glutationa ou ela dá origem à taurina, dentre tantas outras substâncias. Agora, se a gente tem homocisteína demais e essa homocisteína começa a se acumular sem dar origem a essas substâncias, seja pela falta de B6, ou se a homocisteína não for reciclada, não se transformar novamente em metionina, e aí, principalmente pela falta de B12 ou pela falta de B9, a homocisteína, ela começa a aumentar o risco de doenças cardiovasculares, o risco de Alzheimer. Então, por isso, muitas vezes a gente vê assim, ah, o vegano faleceu de doença cardiovascular. Bom, nós podemos morrer de qualquer coisa, né? Não inventaram ainda uma cura para a morte. Mas, no caso do vegetariano, ele pode ter uma doença cardiovascular, seja por questões genéticas herdadas da família, seja por questões ambientais, pode ser um vegetariano extremamente estressado, por exemplo, ou por questões dietéticas, como, por exemplo, o alto consumo de gordura, o alto consumo de alimentos industrializados. Porque a gente tem vegetarianos que têm uma dieta muito saudável e tem vegetarianos que não têm uma dieta saudável. Assim como acontece com qualquer pessoa. Existem pessoas que comem carne, que têm dietas mais equilibradas, ou seja, que, por meio dessa dieta, a pessoa consegue adquirir tudo o que ela precisa em termos de vitaminas, minerais, fitoquímicos. E existem pessoas que comem carnes, mas que têm uma dieta muito desequilibrada, que também consomem muitos alimentos industrializados e que não consomem frutas e verduras adequadamente e, por isso, não conseguem atingir a recomendação de nutrientes. Então, no caso do vegano, se faltar vitamina B12, a homocisteína começa a se elevar e ela pode aumentar o risco cardiovascular. No caso de uma pessoa que come carnes, mas que também tem deficiência de B12, vai acontecer a mesma coisa. A homocisteína vai começar a se elevar e o risco cardiovascular, assim como o risco de Alzheimer, aumenta. A vitamina B12 é sintetizada por micro-organismos. Então, por exemplo, os ruminantes, como a vaca, sintetizam muita vitamina B12. Essa vitamina B12 depois é absorvida e passa para os tecidos. Então, uma pessoa que consome alimentos de origem animal, ela vai estar consumindo também vitamina B12. Já isso não acontece nos alimentos de origem vegetal. Então, as pessoas que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal, tem uma tendência maior a ter deficiência de B12. No nosso organismo, no nosso cólon, no nosso intestino grosso, a gente também produz um pouco de vitamina B12, se houverem bactérias boas capazes de produzir a vitamina B12 no cólon. De qualquer forma, mesmo que isso aconteça, essa absorção é muito, muito, muito pequena. Porque a vitamina B12, no ser humano, é absorvida no hílio, na última parte do intestino delgado. E a vitamina B12 vai ser produzida pelas bactérias, principalmente no intestino grosso, depois do hílio, depois do intestino delgado. E existe uma válvula que separa o hílio do intestino grosso, se chama válvula hílio secal. Então, o que está no intestino grosso, as fezes, por exemplo, não voltam, não volta para o intestino delgado. Então, mesmo que haja uma produção de vitamina B12 no intestino grosso, a chance de a gente absorver essa vitamina que foi produzida é muito pequena. Bom, na alimentação, as principais fontes de vitamina B12 são os laticínios, os leites, queijos, iogurtes, as carnes, seja carne de gado, peixes, aves e os ovos. Alimentos de origem vegetal quase nunca possuem vitamina B12. Se a gente for dosar no laboratório, a gente vê que algumas algas possuem vitamina B12, algumas sementes possuem alguma quantidade de vitamina B12. Essa vitamina B12, ela até consegue ser absorvida no hílio, mas essa vitamina B12, apesar de cair na corrente sanguínea, ela não é utilizada pelas nossas células. O risco de hipovitaminose de B12, de carência de vitamina B12, não diminui mesmo com o consumo de alimentos de origem vegetal que, porventura, tenham alguma quantidade de vitamina B12. O vegano teria que suplementar mesmo. Só o vegano? Não. Tem pessoas que consomem muita carne e, mesmo assim, têm carência de B12. Isso acontece por vários motivos. Um dos motivos é a biodisponibilidade da B12 no alimento. A biodisponibilidade é a quantidade daquele nutriente que é absorvido pelo intestino. Então, como a gente pode ver nessa imagem, no caso dos peixes, 42% da vitamina B12 é absorvida. No caso do carneiro, varia entre 56% e 89% da B12 sendo absorvida. No caso do frango, de 61% a 66%. E no caso dos ovos, só 9% da B12 presente nos ovos acaba sendo absorvida. Além disso, a B12 é uma vitamina não muito estável, nem ao calor, nem à luminosidade. Então, por exemplo, quando a gente cozinha algum alimento que contém B12, acaba havendo uma perda desse nutriente que pode ser de até 70%. Foi feito, por exemplo, um estudo na Austrália com uma grande quantidade de adultos e foi observado que mais de 50% dos adultos australianos tinham deficiência de B12, apesar de a Austrália ser um dos países do mundo que mais consome alimentos de origem animal. Então, essa deficiência pode ocorrer por outros motivos que não tenham necessariamente nada a ver com o veganismo. Pode ser por conta de uma dificuldade de absorção intestinal, pode ser porque a forma de preparo está inadequada e aí a perda de nutrientes pela água do cozimento, pelo calor, pela luminosidade, está sendo muito grande. Seja porque a pessoa tem hipocloridria. Hipocloridria é a menor produção de ácido clorídrico no estômago. E o ácido clorídrico é muito importante para que a gente consiga separar a B12, que está no alimento, da proteína e essa B12 possa ser absorvida. As pessoas, conforme vão envelhecendo, principalmente a partir dos 50 anos, começam a produzir menos ácido clorídrico. Por isso, alguns institutos de saúde no mundo até recomendam que a pessoa fez 50 anos, ela comece a suplementar B12. Uma outra questão é que o estômago precisa produzir o fator intrínseco para que a B12 seja absorvida. Então, além do ácido clorídrico, há necessidade do fator intrínseco. O fator intrínseco é uma proteína que vai captar a B12 que chegou do alimento e ele funciona como uma chave. Ele vai chegar no intestino, no caso no hílio, vai se ligar na porta, no receptor, e vai conseguir entregar a B12 para o nosso organismo. Se a pessoa, por exemplo, tem alguma doença que ela não produza o fator intrínseco, ou se ela fez cirurgia bariátrica, ou se ela teve câncer de estômago e removeu grande parte do estômago, ela vai produzir muito menos fator intrínseco e por isso, mesmo que ela consumisse alimentos de origem animal, ela quase não absorveria essa vitamina B12. E é por isso que pessoas que fizeram a redução de estômago precisam tomar as injeções de B12 anualmente. Agora, é claro, no caso dos veganos, a preocupação é ainda maior. Então, aqui nessas tabelas, você vai ver vários estudos que mostram que vegetarianos dos Países Baixos, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Etiópia, do Reino Unido, de países asiáticos, como China, como Hong Kong. São muitos os estudos, mas o percentual neles de pessoas com carência de vitamina B12 variou entre 40% e 81%. Então, o percentual realmente é bastante alto. Além dos veganos e das pessoas que têm hipocloridria, outras pessoas estão em risco de desenvolverem carência de B12. Então, pessoas que usam antiácidos, pessoas que passaram por cirurgia intestinal, principalmente que removeram alguma porção do hílio, indivíduos acima de 50 anos ou que tenham alto consumo de bebida alcoólica, e pessoas com doenças intestinais, como doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou outra doença intestinal, incluindo câncer de intestino. Caso a pessoa desenvolva carência de B12, o que vai se observar? Na microscopia, anemia megaloblástica, então células vermelhas aumentadas. Então, o que a célula vermelha está tentando fazer, o que a hemácia está tentando fazer, é compensar a carência de B12, e aí ela vai aumentando de tamanho. Mas mesmo aumentando de tamanho, ela não consegue transportar adequadamente oxigênio e gás carbônico. Então, os sintomas da anemia megaloblástica são muito parecidos com o da anemia ferropriva, incluindo cansaço, fraqueza, falta de concentração, sonolência e queda do aprendizado. Neuropatias com formigamento de membros também é bastante comum. Podem ocorrer sintomas neurológicos, como ansiedade, irritabilidade, depressão, comprometimento da memória, agitação ou agravamento de manias, dispineia, que é a falta de ar ou disfunção cardíaca, glossite, que é a inflamação da língua, perda do paladar, emagrecimento e até impotência. Recomenda-se que gestantes vegetarianas suplementem a B12. Esse estudo de caso mostrou que uma mãe vegana que não suplementava B12 acabou dando à luz a uma criança com menor tamanho cerebral por conta da importância da B12 para o desenvolvimento e também para a neurogênese. Para saber se alguém está com deficiência de vitamina B12, nós fazemos o exame clínico de sinais e sintomas e também pedimos os exames de sangue. Tanto o hemograma completo, que vai nos dar informações sobre a quantidade de hemácias, tamanho de hemácias e cor das hemácias, quanto a própria dosagem da vitamina B12 pelo teste de chilling. Algumas pessoas dizem, ah, eu sou vegetariano há muito tempo, eu sou vegano há muito tempo e quando eu doso no meu sangue está normal, eu não tenho nenhum desses sinais e sintomas. Ótimo! A gente consegue reciclar a vitamina B12 que está presente no nosso organismo por algum tempo. Porém, esse estoque não costuma durar mais do que 3 anos. Então, geralmente se recomenda, se tornou vegano, já começa a fazer a suplementação. Assim como aqueles casos que a gente viu antes, de cirurgias intestinais, cirurgias de estômago, pessoas acima de 50 anos, pessoas com hipocloridria ou pessoas que fazem uso de medicamentos como antiácidos, metformina ou anticoncepcionais. No caso dos veganos, quais seriam as fontes seguras de B12? Foi feito um estudo bem interessante nos Estados Unidos em que eles avaliaram a quantidade de B12 nas pessoas, em pessoas adultas. E o que eles viram? Que as pessoas que tinham melhor quantidade de vitamina B12 circulante não eram as pessoas que consumiam carne, mas as pessoas que tomavam cereais matinais fortificados. Então, algum cereal que a pessoa colocava no leite ou no leite vegetal, mas que continha B12 adicionada. Então, alimentos que são fortificados são fontes seguras de B12. Então, por exemplo, tem pessoas que tomam suplementos proteicos. Esses suplementos proteicos, seja de soja, de arroz, de ervilha, rempe, e eles muitas vezes já vêm adicionado com B12. Então, é importante olhar o rótulo. Nós temos também os suplementos de B12, que podem ser em gotas, em cápsulas, e a levedura nutricional. A levedura nutricional, ou Nutritional yeast, é um micro-organismo que fabrica um pouco de B12. O problema é que a quantidade de B12 nesse alimento é muito pequena. Então, você até pode utilizar, mas vai ficar mais caro do que comprar um suplemento em cápsula. Outra questão é que pessoas que tenham qualquer problema inflamatório intestinal não devem consumir a levedura nutricional, porque a levedura nutricional acaba aumentando a inflamação intestinal. Então, se você tem intestino irritável, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, câncer de intestino, não se recomenda o uso da levedura nutricional. No caso de você optar pela suplementação de B12, você vai encontrar essa vitamina tanto nas farmácias convencionais, nas drogarias, quanto nas farmácias de manipulação. A forma de melhor absorção, melhor utilização pelo nosso organismo, é a metilcobalamina. A metilcobalamina é a vitamina já na forma bioativa. E você pode encontrar a metilcobalamina na forma de cápsula, de spray ou de gotas sublinguais. O problema é que a metilcobalamina é bem instável. Ela se perde realmente com a luz, com o calor. Então, ela é uma vitamina que a gente compra em pequena quantidade. Se você encontrar um potão de vitamina B12 na forma metilcobalamina, nem vale a pena comprar, porque a durabilidade dela é menor realmente, ela estraga mais fácil. E, além disso, ela é bem mais cara do que outras formas de B12. Uma outra forma de B12 é a cianocobalamina, que é uma forma de B12 sintética. Feita no laboratório, ela tem uma estabilidade muito maior do que a da metilcobalamina. E, além disso, ela é bastante estudada, ela é segura e ela é mais barata também. O que os veganos muitas vezes reclamam é que eles encontram facilmente a cianocobalamina nas farmácias, mas ela vem em cápsula de gelatina, de origem animal. Então, já não daria para um vegano utilizar. Então, no caso, a gente acaba formulando em farmácias de manipulação e a gente pede para que a cianocobalamina seja colocada em cápsulas de origem vegetal. Nessa forma, a cobalamina, a B12, feita em laboratório, está unida a uma molécula derivada do cianeto. Só que, em uma quantidade muito pequena, os estudos mostram que a cianocobalamina é segura, a não ser em alguns casos. Por exemplo, fumantes, que já se expõem muito a compostos tóxicos, devem optar por outros tipos de cobalamina, assim como pacientes renais crônicos, porque eles têm uma maior dificuldade de eliminação do cianeto pela urina. Pessoas que tenham problemas hepáticos, problemas para fazer a destoxificação e pessoas que já tenham sido envenenadas alguma vez na vida pelo cianeto. Então, nesse caso, essas pessoas especificamente devem buscar outras formas de suplementação da cobalamina. Nesse slide, eu trago para você, então, duas outras opções, que é a hidroxicobalamina e a adenosilcobalamina. A hidroxicobalamina é a forma mais comum encontrada nos alimentos. É também a forma que a gente encontra nas injeções de vitamina B12. E é uma forma que tem uma estabilidade maior. Já a adenosilcobalamina é uma forma menos instável, mas é uma forma facilmente utilizada pelas mitocôndrias para a produção de energia. Então, se, no seu caso, o problema maior, o sintoma maior é a falta de energia, a adenosilcobalamina seria uma das formas indicadas para você. As dosagens indicadas de suplementação dependem da idade da pessoa, dependem da opção que ela faz, se ela vai tomar a cobalamina uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. E também depende se a pessoa já está com deficiência ou não, se ela está fazendo só a prevenção. E também, lógico, vai variar de acordo com cobalamina que tem na dieta. Então, se for uma pessoa que consome alimentos de origem animal, ela já está recebendo uma quantidade de B12 pela alimentação. Se for um vegano que não consome nada de alimento de origem animal, mas pode ser um vegano que toma suplementos, por exemplo, suplementos proteicos para atletas que venham com B12, ou que faça uso de algum alimento industrializado, como um cereal matinal que tem a B12. Então, essa pessoa também vai precisar suplementar numa quantidade menor do que uma pessoa vegana que não faz consumo nenhum de alimentos industrializados. O excesso de B12 é muito raro de acontecer, porque a B12 é uma vitamina hidrossolúvel que sai facilmente pela urina. A gente vai se preocupar mais com uma pessoa que está com anúria ou com oligúria, uma pessoa que não está urinando ou que está urinando muito pouco, como no caso do paciente renal crônico, ou então em pessoas fazendo uso de anticonvulsivantes. Espero que tenha respondido às suas questões, mas qualquer coisa você pode me encontrar pelo site andreatorres.com.br ou pela página do Facebook facebook.com barra dicas da nutricionista. E eu tenho também na internet um curso online sobre vegetarianismo, onde você pode tirar muitas outras dúvidas sobre alimentação saudável, baseada em plantas. Um grande abraço e até o próximo programa.